A AgriShow é considerada uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo. Por isso o que acontece nos dias de feira aqui pode servir de termômetro para o setor durante todo o ano. Corredores lotados nos cinco dias de feira. 159 mil pessoas passaram por aqui, visitando 800 marcas. E os números foram positivos. A 26ª edição encerra com 2,9 bilhões em volume de negócios, alta de 6,4%. Os grandes impulsionadores foram as máquinas para irrigação, com alta de 35%. Nesta marca, um sistema que gerencia a irrigação no campo. O setor de máquinas para grãos teve alta de 5% e a agropecuária 4%. A marca de tratores e colheitadeiras estima crescimento acima dos 10% e um bom momento para o setor. O que realmente reflete da produtividade do Brasil, da maior necessidade de tecnologia por hectare e produtividade por hectare e também da necessidade normal de renovação de frota. Nosso mercado ainda está muito abaixo do potencial que tem no Brasil. Conhecimento, inovação, ciência, tecnologia e conectividade foram as palavras da AgriShow. Um espaço inovador para startups fazerem negócios. Drones por toda parte. Empresas de insumos. E soluções para o melhor desempenho no campo. Como este sistema, onde todos os dados e máquinas se conectam com o serviço de internet no campo. O negócio agrícola é um negócio de tomadas de decisões e tomadas de decisões arriscadas, porque você tem um elemento que é a natureza. Então, quanto mais a gente ajuda o produtor na tomada correta de decisão para aumentar a produtividade ou reduzir seu custo, é melhor, melhor para ele. E é justamente aí que a gente está trabalhando essa nova fronteira tecnológica. Ou motores sustentáveis com baixa emissão e um gerador que permite abastecer uma fazenda inteira com biometano, mas eficiência de diesel. O setor de armazenagem foi o único que teve baixa, de 13%. Muito em função da falta de recursos do BNDES para o plano safra. Na área de negócios internacionais, foram firmados 33 milhões de dólares nas rodadas, 61% a mais. A Itália foi o único país com stand. 16 empresas puderam mostrar as tecnologias italianas para o produtor brasileiro. O Brasil representa para a Itália um parceiro muito importante, não é? Uma vez que a Itália hoje representa o terceiro fornecedor mundial para o Brasil, não é? De tecnologia para máquinas agrícolas, não? Então, portanto, nós temos uma parceria que já vem de 21 anos, ou seja, dos 26 anos da existência da AgriShow, nos últimos 21 anos estamos sempre presentes com as nossas empresas italianas. As autoridades comemoram os resultados e apontam um momento de otimismo no setor, sem esquecer a cautela em relação a recursos financeiros e reformas importantes, como a da Previdência e a Tributária. Todo ano é um momento decisivo do agro, mas eu acho que isso aqui é a confirmação que o agronegócio brasileiro anda sozinho apesar dos distúrbios provocados pelo mercado. Se a gente fizer uma avaliação de duas semanas atrás, existia uma expectativa um pouco temerária por parte dos expositores, por parte dos compradores. Por exemplo, se teríamos dinheiro para o financiamento, se teríamos negócios adequados aqui na feira. E até agora, todo mundo que você conversa, os números foram atingidos muito mais rapidamente do que na feira do ano passado. As expectativas são boas, muito embora a gente vive hoje um momento de preço das comodas que diminuíram bem, e isso tudo sempre afeta o ânimo de quem está aí para investir. Nós temos um outro desafio, que é dinheiro, é falta de recursos. O dinheiro que foi suplementado para o Modern Frota, que o Banco Brasil disponibilizou de recursos dele, a taxa de Modern Frota, que o governo suplementou com taxas dele, vai ser suficiente para a feira. Vai faltar os próximos 60 dias agora, que não vai ter recursos para que o agricultor possa comprar. Ainda não é uma confiança total, nós ainda não conseguimos estabilizar a economia, precisamos ter a certeza de que as reformas vão passar, aí volta o otimismo total, volta a confiança e a previsibilidade. E nós estamos trabalhando muito de soluço, muito de susto, o que o Brasil precisa é ter uma visão de mais longo prazo.